Pra quem não tá ligado, eu tenho um portal do Nether aqui no Minecraft Utopia, mas calma, não um portal normal né, eu cobro pra galera usar ele. E eu tava pensando, como eu posso fazer pra ganhar mais dinheiro ainda com isso? E foi aí que eu pensei, é só eu construir o meu portal na cidade, de uma forma ilegal. O único problema é que da última vez que eu fiz alguma coisa ilegal na cidade, eu ganhei uma multa. Então o meu plano hoje é fazer um portal ilegal, totalmente diferente do que vocês já viram, e ganhar o dinheiro pra comprar o terreno antes que eu ganhei uma multa. Então se você quer ver como isso ficou, e se tá gostando de Minecraft Utopia, deixa o gostei e vê o vídeo até o final, fechou? Bom dia gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Minecraft Utopia, e agora só pros educados. Já que todo dia eu tô falando bom dia pra vocês, e muitos de vocês estão respondendo bom dia pra mim, eu quero ver o seguinte. Todo mundo que tá comentando bom dia pra mim, boa tarde ou boa noite, responde o comentário de outra pessoa também falando boa tarde ou boa noite ou bom dia. E querendo ou não, não é só eu que tô vendo esse vídeo aqui né, não é só eu que tô fazendo vídeos, vocês também estão, então bora fazer esse negócio junto. Bom, seguinte, hoje no dia de Minecraft Utopia do Manu La Jota, eu tô muito animado e lotado de tarefas pra fazer. Pra quem não tá ligado, ontem rolou uma coisa muito legal, que foi o primeiro leilão da cidade. Eu fiz um leilão de um quadriciclo e uma motoca, e os ganhadores do leilão foram o Biel e o Apu, foi muito legal. A parte boa é que eu tô cheio da bufunfa, como vocês podem ver. Já a parte trabalhosa é que eu vou ter que arrumar combustível pra esses dois veículos, pelo menos um pouquinho pra entregar pros compradores. E combustível é uma coisa muito cara no momento atual de Minecraft Utopia, pelo menos pra mim. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou lá conversar com o Biel, porque se eu não me engano ele tá vendendo enderpeu. Serve Biel, tudo bom mano? LG, tudo certo cara, o que você precisa? Pô cara, eu acho que ia te ajudar mano, o que aconteceu? Olha LG, eu tô um pouco preocupado cara, que eu entrei aqui e tinha câmeras dentro da minha antiga casa. Então eu demolí tudo, tô fazendo uma geral pra ver se tá alguma coisa aqui. Depois eu levanto esse muro aí de volta. Ah, menos mal, eu achei que era uma exposição de ladrilho aqui, desse jeito apoderado e feito só, colocado seus itens, tá ligado? Não, isso aqui vai ser uma casinha, é bem bonito. Oh, na moral, eu sei que você provavelmente vai abrir uma loja em breve, então cria vergonha na cara e faz uma casinha aí, fechou? Não, pode deixar, pode deixar. Aí Biel, mas vamos falar do que importa, que eu sei que você gosta também, que é money, din din, trocado. Fala comigo, fala comigo. Entrapeu, diz que tem, diz que tem, por favor. Tem um monte, cara, qual é das impressões? Então, eu vou usá-las pra fazer o combustível, pra poder entregar pra você, é a sua motoca. Então, acho que se você conseguir 16 enderpeus, salva a minha vida. Cara, tá na promoção aqui, 16 enderpeulas por duas moedas de ferro, ou seja, 20 reazinhos aqui na minha mão. Você tem? Mano, deixa eu dar uma olhada aqui. Mano, eu vou aceitar, eu vou aceitar. Tá um preço bom, tá... Na real, você consegue vender, então 32 enderpeus? Consigo demais, cara, consigo demais. Caraca, ó, ó, então aqui, ó, 1, 2, 3, 4 moedinhas aqui, ó. 4 moedinhas? Ó, então assim, ó, como a gente já fechou esse negócio muito bom aqui, ó, tá aqui, ó. Seu primeiro pack, seu segundo pack, aqui, meio pack de brinde, e um brinde especial, porque eu conheço meus clientes, né, cara? Eu conheço meus clientes aí, ó. Caraca, ô, mano. Ô, brigadão, na moral. Bial, aproveitando pra falar pra você, mano, a minha loja de duplica minérios tá com 10% mais ou menos de desconto, e é só hoje, daqui uma hora acaba, tá bom? Então aproveita lá também, mano. Nossa, vou aproveitar que eu tô com uns ouros aqui pra derreter, uns ferros, entendeu? Sim. Ô, por sinal, só pra lembrar mesmo, que cor que você quer a sua moto? Eu gostaria dela vermelha. Fechou, mano, logo eu trago ela, fechou, mano? É nóis, cara. Beleza, beleza. Valeu, valeu, gente, um abraço. Beleza. Temos algumas enderpeus e também temos algumas lãs roxas, que, querendo ou não, vai ter utilidade no futuro. Agora é o seguinte, vamos vir aqui na nossa nova loja de minérios, porque pra quem não tá ligado, essa loja de minérios é minha e eu tô muito feliz de ter ela. E eu quero ver se a gente conseguiu algum cliente já. Aliás, oi, Ana. Pra quem não sabe, essa é a Ana, ela trabalha na loja com a gente. Ó, por sinal, eu já tirei o desconto de 5 moedas, tá? Oi, Ana. E olha que legal o que ela falou. Você sabia que essa é a primeira loja de utopia que não é propriedade do banco? E eu estou tão feliz de fazer parte disso. A Ana é legal, né? E olhando aqui a nossa caixa registradora, tem um botão de coletar pagamentos. Se tem 1 ferro e 7 cobres, significa que alguém comprou na nossa loja. Vamos pegar o nosso dinheiro aqui, ó. 1 ferro e 7 cobres. E vamos guardar na nossa carteira. Mano, que legal. Tá, vamos ver quem comprou. Foi entrega com 5 packs. Tem minério. Nossa, tem um montão de minério, né? O legal é que eu não fiz nem o sistema pra saber quem comprou, né? Sorte que a nossa loja tem um histórico. Foi o House. Ah, tá bom. Então foi o House que comprou, gente. O único problema é que agora eu vou ter que ver algum jeito de pegar todos esses minérios aqui. Pera aí, na real, eu tive uma ideia de como melhorar e muito a nossa loja. Vamos lá falar com o House, calma aí. Gente do céu, mano. Olha só como que tá a base do House, mano. Ô, só tinha essa fornalha, essa casa. Esse bagulho tá evoluindo aqui, né? Olha, ele tá ali atrás. Vamos falar com ele que tem que fazer uma encomenda, né? Haas! Eita, e aí? Que honra ter sua visita aqui, LG? Ah, eu que diga. Ô, House, fala tu, mano. Eu tô ligado que você tá mexendo com... Uh, ah, isso aqui eu tô ligado aqui, House. Tá ligado isso aqui? É, é aquele negócio lá que os caras que tá treinando pra fazer acrobacia fazem. Ele pula aqui, daí ele pula pra cá sem pisar no chão, daí ele pula pra cá sem pisar no chão, depois pulou pra cá, né? Esse aqui não? Não é não, velho. Esse aqui parece um salto, né? Tá, tá. Parece um sapato. Parece... Calma, House, foco. Eu vim aqui porque eu queria recomendar com você aquelas cratesinhas desse mod que você tá mexendo, aquelas caixinhas portátilas, sabe? Ah, sei, cara. Inclusive, ó, tô até aqui já produzindo o óleo que você usa pra craftar elas, ó. Caraca. Ô, mano, quanto que fica pra pegar seis dessas caixinhas? Ah, tu quer seis? Seis. Tem como? Tem. Tu quer a caixinha ou quer o barril? Eu quero o que é um quadrado, tipo um bloco, e eu posso abrir e transportar item. Ah, já sei o que você quer. Ele funciona igual uma caixa chucar, sabe? Sei, cara. Ó, é essa daqui, não é? É essa mesmo. Porque daí, tipo, por exemplo, se eu colocar um item dentro e eu quebrar, e daí eu coloco ele aqui, o item continua aqui. É, exatamente. Eu queria esse aqui. Exato. Essa caixinha é campeã, cara. Ó, como ela é muito fácil, é basicamente aquele óleo, é, a gente banha oito madeiras com aquele óleo, é muito baratinho. Cara, eu acho que eu posso fazer as seis caixinhas pra você por seis moedinhas de cobre. Cincão dos cria. Pode ser o cincão, tá tranquilo? Uh, aí sim, hein? Toma em rares. Ó, só que ela não coloca uma dentro da outra, que nem a chucar mesmo, tá? Não, tá tranquilo, cara. Já vai salvar demais e em breve a sua encomenda lá da loja de minérios vai ser entregue, tá bom? Uh, pode crer. Inclusive, ó, ficou maneira a loja lá, hein? Parabéns, ficou da hora. Ó, louco, mano. Obrigadão, tá bom? Ó, de verdade, você foi nosso primeiro cliente, então, muito obrigado, cara. Muito obrigado pela escolha. É, é isso aí, ó. Se tratar bem, não avarta sempre. Porque eu não tô afim de multiplicar minério, não. Pode contar comigo, tá tranquilaço, mano. Valeu! Falou! Tá, gente, vamos aproveitar que eu tô aqui na base do house e, se não me engano, aquele dia que eu espionei ele, eu tinha botado uma câmera aqui, só que ele não consegue quebrar a câmera, então ele tampou pelo jeito. Vamos só tirar a câmera daqui mesmo. Eu não deixei assim, mas não aconteceu nada, não aconteceu nada. Agora a gente pode melhorar a nossa loja, finalmente. Tá, vamos voltar aqui pra loja, né? E agora, com essas caixas que a gente comprou do house, eu quero fazer o seguinte. Eu vou colocar o nome. Apu. Delete. Biel. Carlin. Pedrux. E house. Daí eu mudei a placa pra coloque os minérios e seu ticket na caixa com seu nome. O meu plano é fazer o seguinte. Colocar uma caixa com o nome de todo mundo. Aí, por exemplo, aqui é a do house, né? O house simplesmente coloca a caixa aqui, todos os minérios dele e o ticket. Aí ele quebra e põe no bol de volta. Tá, agora... Obrigado, Ana, tchau! Agora a gente vai pra casa e a gente tem que esquentar esse minério do house. Mano, é a nossa primeira venda, tô muito feliz. Tá, os minérios do house estão nessa caixinha aqui pra gente duplicar. Só que como vocês podem ver, tem muitos minérios. Muitos mesmo. E o problema é que eu não tenho mais lava, já acabou a minha lava. Então, já que eu vou ter que esquentar tanta coisa, o ideal seria buscar mais lava. Então, vamos resolver dois problemas numa só. É o seguinte. Pra quem não tá ligado, pra fazer o combustível dos nossos veículos, tanto da minha lambreta, quanto do veículo dos meninos, a gente precisa de combustível. E pra fazer ele, a gente usa esse extrator de fluidos aqui e esse daqui pra gente arrancar líquidos. Por exemplo, aqui a gente tá arrancando suco de blazer, que utiliza vara de blazer. E aqui a gente tá arrancando seiva de ender, que a gente arranca basicamente o líquido da pérola do fim. Aí depois que a gente tem os dois, a gente só vem e usa esse misturador de fluido junto com pó de pedra luminosa pra fazer combustível. Eu vou colocar uns carvões aqui e vou deixar essas enderpeão todas queimando pra fazer mais seiva. E enquanto isso, a gente vai pro nether, pega um montão de blazer pra poder ter o suco de blazer pra fazer combustível. E de quebra, a gente pega lava pra poder esquentar os minérios. Então, vai ser tudo numa só. Só que tem um problema. Eu não quero ficar levando balde de lava e me voltando. Então, vamos ver aqui na nossa bancada de trabalho? E aqui nessa partinha aqui, ó, eu consigo escrever qualquer item do jogo pra pesquisar se tem alguma versão dele pra construir. Eu escrevi tanque. E olha, apareceu diversos, mas tem um tanque de fluidos básico que tem capacidade de 32 baldes. E pra fazer ele é muito baratinho. Tá bom, então vamos fazer um tanque básico aqui, bonitinho. E pronto. Também tô levando um balde vazio aqui porque eu não quis saber quando vai precisar, né? Tá, então vamos pro nether resolver isso. Aí, gente, saca só, tá tendo briga aqui no nether. Eu cheguei aqui, tem dois bichos brigando. Olha, e esse aqui ganhou. De qualquer forma, vamos aí procurar alguma área que seja bem baixinha aqui no nether pra gente poder pegar nossas lavas. Olha, aqui não é o local mais seguro do mundo, mas eu acho que vai funcionar. Eu posso só abrir essa área aqui, olha, pra ficar mais de boas, pra não correr riscos. Vou colocar meu tanque aqui e... Funcionou? Funcionou. Mano, tá fazendo um barulho muito macabro. Eu tô real com medo. Boa, conseguimos encher o nosso tanque e tamo levando até um balde extra aqui. Agora vamos caçar blaze. Escudo na mão, lajota em ação. Gente, tô chegando aqui na área do blaze e tem um goblin trader do nether. Tá, deixa eu ver o que ele troca. Mano, ele troca duas netheritas por um totem ou quatro detrito por cinco fragmentos. Função de invisibilidade. De regeneração, três. Espada afiação, sete. Mano, da hora, hein? Pena que eu não trouxe nada pra trocar. E ali tem um baú com cadeado. Mano, esqueci de novo de trazer umas lockpicks, mas tá tudo certo. Bom, o spawner tá logo ali, então vamos farmar nossos blazes. Ah, gente, eu nunca comentei sobre isso, mas lançou uma nova função no YouTube que tá perto do botão de gostei, que é o do Valeu Demais. Então, clica no gostei pra aproveitar e se alguém quiser mandar uma mensagem do Valeu Demais pra ver como funciona, tamo aí, tá bom? Tá bom, e estamos aqui em casa já. Agora, a gente pode pegar o nosso tanque aqui. Eu vou pegar essa flor aqui, olha, e eu vou colocá-la aqui desse lado. Aí, agora, sempre que eu quiser, eu só posso pegar a lava do tanque e colocar aqui. Agora, o ideal seria eu esvaziar tudo que é meu daqui pra não ter nada, né? E eu também preciso fazer um molde de barra, porque se eu usar o dreno nessa parte aqui mais plana, e pra quem não tá ligado, ela é assim. Eu preciso de um molde de barra, porque aqui a gente só consegue tirar blocos, tá? E pra isso, teoricamente, a gente só precisa colocar uma barrinha aqui, derreter ouro. Olha o nosso arinha ali, derretendo. E jogar ouro em cima dessa barra. Vamos ver se vai funcionar. Tá, a barra a gente perdeu. Mas, a gente aqui, a gente tem duas barras de ferro. Vamos ver se consigo estranhar as barras de ferro agora. Porque antes, a gente só conseguia arrancar blocos de ferro. Agora, a gente consegue arrancar barra. E pronto, com isso, a gente esvaziou a nossa fornalha. Agora, aqui nesse extrator de fluidos, a gente coloca pra fazer vara de Blaze. A gente pega um baldezinho aqui, ó, e começa a tirar essa seiva de Ender. E, ó, tá cheio. Agora, só encher de fluido de Enderman, e daí a gente vai poder fazer combustível. Enquanto isso, em contrapartida, vamos esquentar os minérios do House. Como isso daqui é literalmente uma forja e tá derretendo os minérios, vamos supor que eu misture, sei lá, ferro com o lápis lazuli. Ele pode juntar os dois líquidos e fazer um ferro azul. Essa combinação que eu falei, definitivamente, não deve existir. Mas, existe muita possibilidade de eu misturar alguns minérios daqui e fazer outros. Então, eu vou fazer por partes. Já que ele começou com ouro, eu vou fazer o ouro primeiro. Prontinho. Todo o ouro do House já tá duplicado. Bom, o próximo bloco que a gente pode utilizar é o ferro, já que tem bastante. Olha, eu duvido muito que isso aqui funcione, mas... Não custa tentar, né? Vamos colocar ferro aqui no funil? Tá funcionando. Que ótimo. Tá bom. Então, acho que automatizamos o processo de fazer o ferro do House. Legal. Enquanto isso, o nosso suco de Blaze já tá sendo feito. E o nosso combustível também. Deixa fazendo aqui o combustível, deixa que fazendo tudo. Que daqui a pouquinho a gente vai conseguir tanto abastecer as motos, quanto entregar os minérios do House. E olha, já tá começando a encher a fornalha. Já tem 11 blocos de ferro aqui. Meu Deus, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Meu Deus do céu. Gente, calma aí que eu vou trabalhar aqui. Gente, tá ficando de noite aqui. E eu tô acabando de esquentar os minérios do House. Já foi praticamente todos. Eu tô esquentando agora urânio. Urânio, pra quem não tá ligado, é uma coisa radioativa, né? E olha que engraçado. Ó, eu não tenho certeza que eu tô falando. Mas se eu não me engano, na tabela periódica fica o 192. Ou é o tipo do urânio, o urânio 92. Se alguém souber aí, conta aí, porque eu não lembro, gente. Mas olha que legal. O bloco de urânio é um bloco todo diferentão, tá ligado? Fica o 192 aqui. E sei lá, é um bloco que passa um certo medo, né? Enfim, já duplicamos tudo o que dava pra duplicar. Tô duplicando o último minério ali. Agora vai sobrar esses dois aqui. Esses dois aqui em específico, eles não duplicam. Então, eu perguntei pro House. Ele falou que é só esquentar na fornalha normal pra ele, que já tá bom. E outra coisa que eu tô acabando de fazer já é combustível. Olha só quanta gasosa nós tem, mano. Se eu me agachar, ele mostra quanto combustível tem aqui. E tem muito. Eu trouxe aqui até meu galão pra gente testar. Vamos ver. Pronto. Enchi um galão de combustível por completo. O meu próximo plano agora é gastar toda a gasosa da minha moto. Pra eu saber quanto que um galão enche certinho. E olha, aqui já foi. Todos os minérios do House estão entregues. Já que eu vou ter que utilizar minha moto pra gastar gasolina. Pra ir lá no centro e entregar a encomenda dele. Deixa eu fazer o seguinte. Pra fazer uma caixa de correio, a gente precisa de duas cercas e um baú. Eu quero fazer essa caixa de correio aqui. Achei ela muito bonita. Eu vou precisar de quatro troncos de carvalho descascado. E dois gravetos. Eu acho que eu tenho isso tudo. Descasca um. Descasca dois. Três. Ah, não foi. Agora foi. Aqui, 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 aqui. Vamos colocá-la bem aqui, assim, olha. Prontinho. Caixa de correio instalada. Agora, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, a gente precisa de corrente roxo. Cara, eu tinha aqui, porque eu não entendo. E pegar essa caixa do House. Continua com o nome dele? Continua, que ótimo. Tá, eu vou dormir, a gente vai pra cidade. Ah, não dá pra dormir, tá tendo um eclipse. Tá, então vamos pra cidade e um eclipse mesmo. A parte boa é que com isso a gente já gasta gasolina. E eu tô tentando acabar com a minha gasolina. Então vai ser a oportunidade perfeita. Será que durante o eclipse, spawna monstros? Prontinho. Moto estacionada. Primeiro de tudo, a gente dá um oi pra Ana. Oi. Ela falou. Hoje, tô muito triste. Hoje, não tive nenhum cliente. Alguém bonito e gentil como você pode me ajudar a ter uma venda hoje? Ana, por mais que eu queira ajudar... A loja é minha. Não tem por que eu gastar dinheiro nela, não faz sentido. De qualquer forma, deixa eu entrar aqui no caixa e deixa eu guardar o bilhete do House pra gente poder revender ele no futuro. O Papo falou, dorme aí. Eu falei, é eclipse, amigão. Agora, a gente vem aqui na loja da Pouk, né? Oi, Pouk, tudo bom? E vamos comprar papel. Pegar um corante roxo aqui na nossa loja, quer dizer, na nossa lambreta. E assim, a gente grafita um presente. E vamos trocar ele pra roxo. Vou colocar o presente aqui. Vou colocar a caixa de minério do House. Pega a motoca. E vamos até o Jair Minho. Eu tô ligado que o Jair Minho ainda não abriu um correio pra ele, como ele falou que tá pensando em abrir. Mas ele já tá fazendo entregas. Olha lá o Jair Minho ali, ó. Oi, Jair Minho, bom? Como você tá, meu querido? Tudo certo? A gente vem aqui na caixa de correio dele. Seleciona o House. Clica aqui e coloca pra enviar. Agora o Jair Minho vai chegar e vai enviar literalmente pra eles. Essa encomenda, né? É só ele pegar depois e alegria. Agora, vamos aproveitar que o Apuja tá online e vamos tentar levar o quadriciclo dele pra ele. Eu consigo andar assim? Consigo. Eu tô pilotando sem as mãos. Meu Deus do céu. Tá, vamos pra casa. Vamos colocar o carro do Apu bem aqui, por enquanto. E eu acabei com a gasolina do meu, ó. Fiquei testando. Vamos gastar esse galão todo pra ver quanto de gasolina vai. Nossa, vai até que rápido, né? 5 mil um galão? Ah, vou botar um galão no do Apu, sim. Mas antes, eu preciso fazer a pintura do quadriciclo dele. Tá, pelo que eu entendi, pra fazer a pintura do carro é até que facinho, gente. Eu preciso de um balde da água, ferro e corante. Assim. Agora eu venho e coloco a cor vermelha. Foi. Teoricamente, é só eu chegar perto da moto e pintar ela. Vamos ver. Ó, você tem barulho latinha? Foi. Beleza. Então, agora eu vou fazer um galão de gasolina. Vou encher ele e vou levar junto com o Apu pra entregar a moto dele. Tá bom, gente? Seguinte, ó. O quadriciclo está prontinho, tunado. E eu já enchi o galão de gasolina. Vamos pegar ele aqui. Subir na motoca do jeito mais estranho do mundo. E vamos até o Apu. Eu não duvido nada que ele esteja mexendo com aquele sato estranho de novo, mano. O moleque é louco, gente. Louco, louco. Onde casa? Opa, aqui, ó. Do lado, aqui. Onde? Aqui, ó. Ai, ai, ai. E aí, Zé, de boa? E aí, NG? Mano, mais ou menos, velho. Eu tô analisando aqui o trabalho do meu rato. Eu tô achando que eu preciso expandir a plantação, velho. É, é que nem eu sempre falo. Você é meio doido. Zé, vem cá, mano. Vem cá. Vamos falar de outra coisa aqui. Que, olha só, que tá pronto. Uh, que da hora, mano. Meu quadriciclo. Mano, e ficou muito pânico, né? Fala tu. Cara, pânico demais, LG. Ô, me diz uma coisa aqui. Você sabe por que eu gostei tanto do quadriciclo? Sim, por causa que tem um espacinho aqui, ó, pra você colocar uma coletadeira ali pra sua plantação, né? Mano, você quase acertou, velho. Na verdade, futuramente aí, né, quando alguém começar a melhorar os empreendimentos, eu quero comprar uma extensão pra poder colocar produtos, pra poder, né, transitar com o meu carrinho, velho. Esse é um ótimo veículo de transporte, mano. Pode ficar tranquilo, Apu, que a minha loja vai adorar conhecer a sua carteira, tá bom? Em breve nós estamos lançando vários empreendimentos. Cara, pilantra, mano. Não, eu acho que eu vou comprar com a concorrência. Sai daqui, velho. Que concorrência, Apu? Ô, Zé, mas calma aí que eu tenho um presente pra você também. Pera aí, eu vou estacionar ele na minha garagem. Você não vai dar o test drive? Não vai dirigir a primeira vez? Ué, dá pra dirigir já? Mas não tem combustível, não, LG. Então, Apu, é o seguinte. Toma aqui pra você testar depois um galão de combustível lotado de graça. Uh, mas diz aí, quando é que vai abrir a parte onde a gente abastece o posto de gasolina, velho? Então, essa gasolina, teoricamente, pra durar praticamente uma semana pra você. E o posto de gasolina ainda não lançou, porque é muito caro fazer gasolina e eu ainda não tenho como pegar esses recursos infinitamente. Mas, caso o seu gasolina não esteja acabando ou acabe, vem falar comigo que eu faço o precinho mais camarada do universo pra encher esse galão aí, fechou? Uh, achei da hora, mano. Ainda mais porque depois que eu paguei caro nesse veículo aqui, né? O mínimo que eu posso fazer é ganhar gasolina de graça. Não, mas, ó, depois faz o seguinte. Enche o seu galãozinho sozinho aí depois e pega o seu quadriciclo e leva até a cidade dirigindo pra você ver. É outro mundo, menino, pô. É outro mundo. Demorou, velho. Pode achar que eu vou fazer isso com certeza. É nóis, mano. Falou? Valeu. Bom, agora que a gente já entregou a motoca do Apu, a gente pode dar continuidade com os nossos outros projetos. Uma coisa que eu tava pensando muito é, no futuro, não agora, né? Claro, é trocar todas essas ruas aqui e fazer os caminhos pra trás aqui de casa. Se alguém quiser comentar alguma sugestão de bloco que vocês acham que seria legal, eu vou adorar. Eu tava pensando em pedra com desito e pedregulho. De qualquer forma, eu tava pensando a seguinte coisa. Quando eu fiz aquela trap e deixei vários dias na cidade, o que a gente pode notar é que demorou vários dias até eu receber uma multa, né? E, por sinal, no dia de ontem ou no caso hoje cedo, por causa que teve dois vídeos hoje, eu fiz um leilão de carros. E tá tudo aqui até agora. E, pensando nisso, significa que tudo que a gente faz, que é errado, a gente pode levar uma multa. Mas, a multa não é instantânea. Ela pode demorar um pouquinho até aparecer. Então, e se eu abrir esse empreendimento aqui, que todo mundo vai querer usar? E, assim, não é que eu não pretendo pagar, mas se eu tenho um empreendimento que, teoricamente, todo mundo vai usar, em algum momento eu vou ganhar dinheiro pra pagar. Então, e se eu fizesse aqui? Só pra ver o que dá, se não é uma loja legal. Só pra testar, só pra ver, só pra rir. Bom, obviamente, vamos tirar a motica do Biel aqui, né? A mobileta do Biel, que tem que entregar pra ele depois, por sinal, porque eu não quero que ela seja confiscada. Mas, eu tenho uma ideia de uma lojinha ilegal que a gente pode fazer. Na realidade, como vocês sabem, eu tenho um portal do Nether. E eu uso ele pra ganhar dinheiro. Porém, eu nunca ganhei tanto dinheiro com ele. Por causa que ele fica na minha base. E eu nem sabia que tava pra ganhar dinheiro com ele. Mas, conforme eu for passando as situações, a galera foi criando interesse em comprar coisas nele. Na real, comprar o uso do portal. Então, por que eu não queria um portal bonito, elegante, decorado lá, e vendo entradas vitalices dele? Faz sentido, né? Meu pão com ovo tá acabando. Eu já fiz fã, só que tô esperando os ovos se esquentarem. Então, daqui a pouco a gente vai ter mais pão com ovo. E, olha, olhando aqui, a gente parou de produzir combustível, porque acabou o nosso pódio de peredra luminosa. Então, vamos pro Nether, porque a gente pega... Além de pegar mais coisa pra fazer combustível, a gente pega uns blocos pra fazer um portal bem bonito e decorado. E obsidian também. Bom, estou aqui no Nether, e uma coisa que eu notei é que a galera removeu aquelas plantas que tinha aqui no começo, né? Legal. Bom, já que tem dois portais, literalmente, um do lado do outro, eu vou quebrar esse daqui, que é o meu, já que ele nem funciona. Sempre vai parar no portal do Leste mesmo. Só que isso vai demorar um pouquinho, né? O meu sonho é que quebrar os portais fosse rápido, igual foi aqui pra vocês. Por algum motivo que eu não entendo, aquele zoguinho não me atacou. Não vou questionar. Agora, o que eu preciso é, basicamente, achar um bachão. Olha que bonitinho esse cacto. Eu quero pegar aquela pedra que só tem nos bachões do Minecraft, porque ela é muito linda e vai dar um portal muito doido. Então, vamos explorar esse Nether, né? Se bem que ali tem uma fortaleza, um barco, que eu não vou ir agora, não. Outro barco. E tem um bioma de basalto. Ó, passamos por tudo o bioma do Nether já, Ah, que da hora. Tá, agora é só a gente pegar bastante dessa pedra aqui. Pô, e na realidade, essa aqui foi até que bem rápida, comparado a obsidian. Então, eu tô feliz. Pois é, né? E vocês viram ali na time lapse, mano? Eu achei uma naderita. De qualquer forma, eu achei mais obsidianas nos nossos baús aqui. Então, vai dar pra fazer um portal maior do que eu queria. Que legal, né? De qualquer forma, eu vou pegar todas essas pedras aqui, fazer elas virar pedra polida, e eu vou começar a construir o portal. O meu plano é fazer lá exatamente aonde está o palanque que largado atualmente. Mano, é um plano genial, na realidade. Bom, de qualquer forma, eu vou construir a loja aqui, e daí eu já vou voltar, mano, pra gente trazer uns participantes aqui pra ver no que dá, tá ligado? Eu tô animado. Gente do céu, o portal tá pronto. Vim aqui em casa só pra ver. Ah, tem, tá bem. Peraí, não era pra ter mais? Fiz a conterrado? Fiz a conterrado, gente. Eu não tenho ovo suficiente, não. Meu Deus do céu, eu fiz a conterrada. Bom, enquanto esquecer esses últimos, vamos fazer aqui a quantia de pão com ovo que eu consigo fazer, né? Pra sobreviver, porque eu já... Mano, eu tinha acabado meus pão, gente. Enfim, já tá ficando de noite. Pela primeira vez, eu vou até a cidade de noite pra mostrar pra vocês a construção. Mas antes, eu tenho que pegar seis bloquinhos de ouro que eu vou utilizar lá na decoração. Agora, vamos lá pra vocês verem a minha loja ilegal. Eu ainda tenho que arrumar algumas coisas nela, só pra deixar bem claro. E eu vou ainda hoje tentar vender. Eu vou explicar meu plano pra vocês. Eu tava olhando no banco, e pra abrir uma loja custa uma moeda de ouro. Eu vou deixar essa loja ilegal aqui, e o meu plano é fazer a loja se pagar sozinha. Daí depois eu vou lá comprar escritura e pagou a multa que eu receber, provavelmente. E é por isso que essa loja é ilegal. Enfim, esse aqui é o portal que eu fiz. Mano, da hora, né? Só pra ser bem claro isso que é uma consequência na internet e eu modifiquei os blocos, tá bom? E o mínimo que eu posso fazer é dar crédito pro criador. O nome dele é Vox Pixel, tá bom? Enfim, botei um zoro aqui que é mais a cara do Nether, né? E, mano do céu. Bom, vamos acender o portal, né? Cara, ficou legal. Ó, gente, que legal. Hoje é lua nova. Vamos comprar mais um pouquinho de papel aqui da Poc, que eu vou precisar fazer uns tickets por causa que eu vou fazer o seguinte. Ou a pessoa usa o portal uma vez e paga uma vez ou a pessoa usa várias vezes. Basicamente, eu quero vender um ticket vitalício, sabe? E agora eu vou colocar o nosso quiosque de pagamento aqui. O nome do ticket vai ser ticket portal do Nether eterno e eu vou vender ele por três moedas. Bom, coloquei uma plaquinha também, ó. Novo portal para o Nether barato. Logo ao lado. Aqui ao lado. E também criei o bilhete único que é o seguinte. Um uso de portal descartável por um cobre ultra barato. Como se não fosse suficiente, eu também renumei todos os nossos ticket master para a gente saber qual que é. Agora a gente tem os bilhetes de entrega expressa, comum, portal eterno e portal descartável. Aí não importa o que aconteça, caso a gente perca essa máquina ou algo do tipo, a gente consegue recriar tudo. Bom, eu vou chamar o Biel para ver se ele já quer comprar assinatura do portal. Aí, Biel, de boa, mano? De boa. Então, cara, eu te vi vagando pela cidade e decidi te chamar para a seguinte coisa. Você já se deparou em algum momento que você precisava ir para o Nether e não estava legal a situação porque você não tinha um portal ou o seu portal estava sendo num local horrível? É, eu tenho um portal e estava sendo um lugar bem ruim. Então, e se eu te oferecesse a oportunidade de você utilizar o portal top e que em breve eu vou fazer várias manutenções nele, deixando uma área segura, que você não pode morrer, com recursos e tudo mais. Um portal pânico, um portal seguro, bonito, igual esse. Isso aqui é seu? Basicamente, isso é minha nova loja. Biel, é o seguinte, não sei se você está ligado, mas eu tinha um portal na minha casa que eu cobrava uma moedinha de cobre para a pessoa utilizar e muitas pessoas utilizavam. E eu penso assim, mano, e se eu fizesse um portal melhor e mais legal e mais protegido lá dentro? Que por sinal, eu ainda não protegi lá dentro, tá? Só para avisar, vou proteger amanhã. Só que é o seguinte, você tem duas opções, ou você usa ele uma vez ou quantas vezes você quiser pagando uma moeda de cobre, ou você compra um bilhetinho por três moedas de ferro que você pode utilizar ele para sempre. E mano, vamos pensar comigo, todo mundo sabe que o Nether é chato e eu sei que você não quer gastar o seu tempo arrumando o seu Nether. Então, por que você não usa o Nether do Mano Lajota? É, ele já se tem um bom ponto. assim, vai ter manutenção sempre que rolar algum problema por lá e tudo mais? Sim, eu vou com as minhas próprias mãos entrar depois aqui e vou fazer uma área segura. Você vai entrar em segurança lá. Então, LG, eu não tenho dúvidas da minha compra, cara. Eu preciso comprar isso aqui. Oh, e vai comprar qual? Vitalício ou de uso único? Ah, eu vou comprar o Vitalício, né? Porque eu não quero me preocupar com o Nether, né? É verdade, né? Sem falar que tipo, com o bilhete único você tem que comprar 30 vezes, tá ligado? Com esse aí é uma só. É verdade, olha aqui, olha só, faz o seguinte, então, eu não sei se você tem uma mochilinha igual eu que uso pra guardar os documentos, mas é só você ter esse bilhete guardado com você e não perder ele que você pode utilizar à vontade, tá bom? Ah, então beleza, eu vou deixar uma mochilinha nas minhas costas pra sempre que precisar eu apresentar aqui no portal. É, então, cara, muito obrigado por ser o meu primeiro, na real, Biel, já que você foi o meu primeiro cliente, eu vou te dar cincão de volta, um cashback, né? Que nem a galera fala. Nossa, gostei, gostei, melhor que desconto isso aqui. É, ô, Belsão, tamo junto, mano, cuidado que ainda não protege o Nether, tá? Vou proteger amanhã, tá bom? Tá, beleza, aí você me avisa qualquer coisa, se me vê por aí, você me avisa, Belsão, tá pronto o portal lá. Mano, fechou, cara, é nóis aí, valeu pela preferência. Valeu, valeu, obrigado. Agora, vamos tentar chamar mais gente pra ganhar dinheiro, pessoal, bora. Menino House, meu cliente favorito, eu tenho uma oferta pra você. Diga, diga, o que que você tem pra vender pra mim? Aqui, aqui House, você não chegou no meu portal do Nether e em vez de pagar uma moada de cobre, você logo pagou uma de ferro, deixando pra você poder fazer basicamente 10 viagens lá? Sim, eu não tinha de cobre, tava longe do banco, falei, ah, vai uma de ferro mesmo. E se eu te ofereci a oportunidade de utilizar um portal bem mais perto e que futuramente, provavelmente amanhã, eu vou deixar seguro a entrada dele, eu vou entrar lá dentro do Nether e vou fazer uma área segura, pra quando você entrar lá, você não correr nenhum risco. Hum, gostei, 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 mas e aí, quanto é que vai custar essa brincadeira? Então House, o preço não mudou, ainda é uma moeda de cobre, mas agora eu vendo o ticket eterno, ó, dá uma olhadinha aqui, pra você usar uma vez é um cobre, mas pra você usar eternamente três ferros, que é basicamente trintão, aí que entra a jogada. House, se você quiser, claro que a escolha é totalmente sua, mas caso você queira comprar o bilhete vitalício pra você usar pra sempre esse portal de boassa, eu devolvo um terço do seu dinheiro. Tá, é, eu acho que eu vou ter que ir no Nether mais vezes, mas você vai deixar seguro lá, né, porque tá difícil. Sim, sim, agora não tá, mas depois eu vou arrumar, pode ficar tranquilo que você sabe que eu cumpro com a minha palavra. Tá. Não é à toa, não é à toa que se você olhar seu correio, os seus minérios já estão duplicados lá, cara, depois olha seu caixa de correio. Ah, é, eu nem vi, nossa, eu nem vi, cara, nossa, inclusive deixou, é, da hora, nem vi ainda, nem cheguei a ver. Olha lá na sua caixa, tá lá entregue, e lembra, depois que você pegar seus minérios, a caixa você devolve lá na loja, tá bom? Só a caixa, o resto. Ah, cara, você me convenceu, eu vou ficar, então, com o bilhete, então. Então, pode comprar aí que a gente repassa o seu dinheiro agora, Raul. Aqui, ó, comprei. Deixa eu coletar aqui meus pagamentos, né, e deixa eu pegar uma moedinha aqui, ó, Raul, tá aí, mano, uma moeda, mano. Caraca, que da hora, gostei, velho, ficou bom o negócio. Raul, eu agradeço demais a preferência, e assim que eu proteger lá dentro, eu te mando uma mensagem, tá bom? Tá, então eu tenho acesso vitalício, né, só mostrar esse cartãozinho, se precisar, já é. Uma dica que eu tô fazendo, tá vendo a minha mochilinha? Tô. Eu uso ela pra guardar meus documentos, então, basicamente, eu recebi uma multa, eu guardo o comprovante da multa aqui, eu guardo os bilhetes e tudo mais. Eu sempre guardo papel na minha mochila, então, eu acho que é uma boa. É, eu fiz isso, fiz isso, acabei de guardar aqui, ó, tá guardadinho aqui também. Aí, se precisar, né, fiscalização, pedir, sabe como é que é, né, fiscalização, tá no perto, né? Enfim, Raul, já tá ficando tarde, então, eu vou indo embora, tá bom, cara? Tamo junto, obrigado mesmo. Tá bom, cara, tá bom, aí, bom negócio, hein, gostei. Agora, basicamente, a gente só tem que fazer mais vendas como essa e fazer esses descontinhos, pra galera ficar com mais vontade de comprar e pagar a nossa loja totalmente de graça. Mas, outra hora.